A CIDADE NO BRASIL FUNDAMENTO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tens aqui E virar Com a perna da frente As chamadas e depois faz o problema Ok? Ok, vamos para a parte de frente, dá-se uma face inicial. Isso. Isso. E vai. Esta. Isso. Esta. Ok. Vai-se assim, promete. Então se está ali desde o início. Ok. E agora é para a página do contrapé. Ok. E agora é para a página do contrapé. Se for à pedra, não tens os futeus. Está bem? Há um tempo de acerto aqui que é nesta zona que vocês podem ir lá no ar ao chão. Ok. Aqui ainda não queres. E isso. Rodem bem antes. Tem que rodar arca. Tens que rodar arca. Tens que rodar arca. Ou seja, não assim, mas assim. Isto é um contrapé de circular. Ou seja, tem que rodar. Ok. Vá. Sozinho. Tens dois. Isso. Tens dois. Tens dois. Tens dois. Tens dois. Tens dois. Tens dois. Tens dois.